Salve rapaz do meu canal! Filmes total! Então truta, Racionais MCs vai fazer uma turnê pelo Brasil e etc. Pô, pesadão, parça, pesadão mesmo, mano. É um bagulho que eu gosto muito, parça. Racionais é foda, né, mano? Racionais me tirou de um bagulho que era um caminho obscuro, mano, tá ligado? Era um bagulho obscuro que eu tinha, mano. E todo preto tem, né, mano? Eu sei lá, tio, era um bagulho que eu tava muito preso, mano, entendeu? Tipo assim, preso no quarto sem... sem opção, tipo assim, preso dentro do quarto sem... Tipo assim, se alguém vim te dar conselho, entendeu? Acorda pra vida, mano. Você é preto, você é isso, aquilo, entendeu? Tipo assim, dedo o drama. Entre o sucesso e a lama, né, mano? Tá ligado? Aí tem aquela parte lá. Você acha que nós é e pá, né, mano? Ei, playboy, você acha que é que e tal, né, mano? Mas, enfim... é porque... tudo acontece, né, mano? É a vida, né, parceiro? O rap é assim, né, mano? Pra mim, quem foi o cronista que abriu o rap mesmo no Brasil foi o Racionais, mano. Porque os caras é foda, entendeu, mano? Os caras falam a realidade da periferia, né, mano? Que nem aquela parte da... Eu não sou, não vi, entrei pelo seu rádio, tomei, você nem viu, mas aí, será aquilo, o quê? Você não dizia? Seu filho quer ser preto? Seu filho quer ser preto, mano? Quem diria? E aí, seu filho quer ser preto, que nem nós também na favela? Quem diria, hein, playboy? Tá ligado? É um bagulho muito louco, mano. A Sondais é... Um grupo poeta. Graças a Deus, estão fazendo uma turnê aí, né, mano? Os caras mudam de vida, mano. Os caras são, tipo assim, estratégicos, né, mano? Os caras são muito estrategistas, né? Os caras manjam muito nesses vagos de estratégia, né, mano? Três décadas aí, ó. Três décadas nem é um ano não, parceiro. Três décadas nem é 20 anos não, 10 anos não. Passam muitos anos. É por isso que Racionais é, pra mim, o melhor grupo que tem, mano. De rap. No Brasil, mano. E no mundo também, eu acho. Não há dúvidas, mano. Porque é um grupo que sempre tá nativa, né, mano? Sempre um grupo que tá sempre nativa, né, mano? Nunca perde a fã, nunca perde o foco, né, mano? Você pode ir lá no Capão, pode ir em qualquer canto, mano. Os caras tá lá ainda lá hoje. Todo mundo admira eles e tal, né, mano? Ó o Brau aí, ó. Fazendo um álbum da Bugnipe, né, mano? E etc. Mas é só aí, tio. A turnê vai ser em vários campos do Brasil aí. Tô muito feliz com isso, né, mano? Que é um grupo que me ajudou muito. Me ajuda ainda, né? Me ajudou a sair desse lugar que eu te falei, né, mano? Desse quarto, tá ligado? Desse quarto sem opção, entendeu, mano? Tipo assim, minha mente presa, mano. Tipo, minha mente presa numa sacola. Mesmo? Tipo assim, presa numa sacola, entendeu, mano? Aí, vem um álbum, aí essa colada abre, né? Uma coisa é minha mente, mano. Eu tava preso. Quando vem um álbum, abri a mente dessa corte, do espaço assim. Eu tava preso. Quando ouvia Racionais Inicícios, Negodrama, realmente abria. Passinho, entendeu, mano? Sem palavras, passa. Negodrama é uma palavra, é um... Pô, mano, é uma música que refere muito respeito da periferia, né, mano? Que só fui na mão do sistema, né? E é isso aí, rapaziada. Se inscreva no meu canal, mano, eu te mando notificações. E deixa o like aí, mano. Um abraço pra todos aí, tio. Salve Blue, salve Mano Brown, salve Ed Rock, salve KLJ. Eu ainda não conheci vocês ainda, viu, mano? Eu tenho fé em Deus que eu vou conhecer vocês ainda, mano. E poder chegar em vocês e falar, caralho, mano, vocês é foda, tio. Vocês, sei lá, mano. Vocês é enviado por Deus, mano. Vocês... Puta merda, mano. Sem palavras, mano. Eu não sabia nem o que falar, né, tio. Mas é isso aí, rapaziada. Fica na paz aí. Como você está a sua家? O que eu estou a falar, né. Vou falar, né, tchau.